Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para darmos continuidade a nossa série de vídeos com dicas para quem está começando agora no Ultimate Team. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode ganhar mais coins, ganhar packs e ganhar jogadores concluindo os objetivos dentro do Ultimate Team, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E se você quiser aprender como ganhar coins todos os dias no Ultimate Team, eu vou deixar lá na descrição do vídeo e também aqui nos cards o link para você assistir a nossa série de vídeos que vai te ensinar a ganhar coins todos os dias no Ultimate Team. E além disso, se você quiser receber as nossas dicas e notificações dos conteúdos que a gente posta lá na descrição e nos cards também vai ter o link para você fazer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp, beleza? Seja muito bem-vindo. Bora para mostrar o nosso conteúdo, eu vou aqui minimizar a nossa facecam, estamos aqui naquela conta que criamos especialmente para essa série de dicas para iniciantes, beleza? Então perceba que temos ali apenas 150 moedas, a rigor algo que a gente fez no vídeo passado e para mostrar os objetivos para você, galera, não tem segredo. Você vai vir aqui, ó, Central Foot, não tem segredo. Central Foot, clica aqui na primeira opção do menu. E aí é um pouco complexo de você entender no início, mas com o que eu vou te falar aqui vai ficar muito claro, ok? Temos aqui quatro submenus, tá? Você consegue ver lá em cima. Progresso nas temporadas, objetivos da temporada, marcos e fundação, ok? O que que você precisa entender aqui? A única coisa que realmente importa são os objetivos da temporada. Por quê? Os objetivos da temporada é tudo aquilo que você precisa fazer para somar XP, ok? E com base nesse XP, você vai atingindo os outros objetivos. Além do XP, também tem algumas coisas específicas que você tem que fazer para conseguir ali, digamos assim, a premiação, né? Do Marcos e da fundação, beleza? Então é isso que eu vou mostrar para você. Ó, presta atenção, primeira opção aí, objetivos diários. Nesses objetivos diários, ele fala que são três objetivos que eu tenho que fazer e até o presente momento eu fiz zero, ok? Vamos clicar aqui. Eu tenho que jogar duas partidas, qualquer modo do Ultimate Team. Eu tenho que vencer uma partida e eu tenho que jogar um amistoso. Fazendo isso, completando esse conjunto, completando esse conjunto dos três objetivos, eu irei ganhar um pacote de um jogador raro, ok? Esse é o primeiro. Depois, nós temos aqui o Riquelme, Icon Moments, que você ganha ele por empréstimo. Então, para ganhar esse Riquelme por empréstimo, você vai dar quatro assistências de bola enfiadas com jogadores argentinos, em qualquer modo do Ultimate Team. Fazer três gols com jogadores da La Liga em qualquer modo do Ultimate Team. E vencer três partidas, em qualquer modo, com pelo menos três jogadores da Liga da Argentina nos seus titulares. Então, assim, é um desafio bem de boa, bem fácil para ser feito. E aí você vai ganhar o Riquelme por sete, emprestado por sete jogos. E também vai ganhar mais XP. Perceba que cada item aqui, você ganha 200 de XP. E a recompensa do conjunto de objetivos seria o Riquelme, ok? Aí aqui a gente tem o Bartra, que é praticamente a mesma coisa. Aqui a gente tem um jogador por empréstimo, ou não? Não, não é um jogador por empréstimo, é um jogador por... É um player pick, né? É um jogador por escolha, ok? Aqui você vai concluir, esse daqui é um pouco mais difícil, tá? Na verdade, bem mais difícil. São onze objetivos. E a cada objetivo, você ganha 200 XP e mais alguma coisa, tá? Então esse daqui, por exemplo, você ganha o Zaniolo de Overall 77. Aí depois você vai ganhar um pacote de um jogador raro. Depois outro pacote de jogador raro. Depois é o Zaniolo 81. Aí depois mais pacote de jogador raro, pacote de jogador raro. O Zaniolo 83. Mais pacote de jogador raro, pacote de jogador raro, pacote de jogador raro, pacote de jogador raro. E aí, completando aqui, você ganha o Zaniolo 86. Beleza? Então é assim que você consegue bastante jogadores e bastante packs. Descendo aqui, aí a gente tem um objetivo que você usaria o Zaniolo para poder fazer. Então você ganhou o Zaniolo e agora você vai fazer aquele desafio com ele, ok? O Oshirma aqui seria a mesma coisa. Mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. O James também, mesmíssima coisa. O Odegard, a mesma coisa. E por aí vai. Olha o tanto de objetivo que a gente tem. Não vou falar sobre todos eles, porque a parte principal eu acredito que você já tenha entendido. Então, cada objetivo que você for fazendo aqui, você vai ganhando XP e outras recompensas. Um objetivo bem interessante. A história do Gerard e a história do Lampard. Lázaro, eu tenho que comprar o Gerard e o Lampard para poder fazer esse objetivo? Não. À medida que você for fazendo os outros objetivos aqui, você vai avançando no progresso da temporada. Então veja só. Quando você tiver 300 XP, você vai liberar isso daqui, ó. Você vai liberar um impulso de mil moedas, de mil coins, por cinco partidas. Então, automaticamente, você vai ganhar cinco mil coins se você jogar cinco partidas, ok? Aí depois, você vai ganhar essa bandeira aqui para o meio de campo. Vai ganhar um pacote ouro prêmio de jogadores. Aquela bandeira que fica atrás do gol. Aí você vai ganhar o Anri por empréstimo, porque também tem a história do Anri lá para você fazer. Aí depois, você vai ganhar, isso daqui é o quê? Vai ganhar um emblema, mais um pacote ouro prêmio Jumbo. Ali, aquele negócio de ficar no meio de campo, que eu não lembro o nome. Um pacote, outro pacote ouro Jumbo. E aí você chega aqui no Lampard. Aí, na verdade, aqui você vai escolher, né? Ou Lampard ou Gerard. Não dá para... Não se ganha os dois. Ou se ganha um, ou se ganha outro. E aí você vai continuar avançando os níveis, né? Então aí a gente tem agora o nível 11, o nível 12, o nível 13 e o nível 14 vai te dar tex. O nível 15 vai te dar um jogador. E aí você pode escolher entre o Kalou, você pode escolher o Yamaguchi ou você pode escolher o El Charari. Ok? Fica aí a seu critério. São jogadores bem interessantes, né? Tanto o Kalou quanto o El Charari são jogadores bem rápidos. E aí você continua, né? Aí aqui você vai receber esse mosaico. Aí aqui mais pacote. E os pacotes vão melhorando, tá bom? À medida que você for evoluindo, vai melhorando. Mais emblema, mais pacote. Tem muito mosaico, né, cara? Isso não é legal. Muito mosaico e tema de estádio. Não gostei não. Pacote, mais pacote, mais mosaico, mais tema de estádio. Bola. Não faz o menor sentido isso daqui. E aí quando você chega no final, né? Completou todos os níveis, né? São 30 níveis. Aí você vai ganhar um jogadorzinho um pouco melhor. Então a gente tem aqui um zagueiro, o Akanji, o Milinkovic Savic ou o Kovacic. Lázaro, qual jogador desses que eu pego? Mano, depende do seu time. Eu, por exemplo, eu aqui, provavelmente eu vou pegar o Milinkovic Savic. Por quê? Tem vários objetivos que você tem que fazer com jogadores de primeiro dono. Então você tem que montar elencos com jogadores de várias ligas e tem que ser primeiro dono. Ou seja, não são jogadores que você pode comprá-los, somente ganhá-los, ok? Então assim, jogadores aqui, o Kovacic, como ele é da Premier League, eu já tenho muitos jogadores da Premier League. Então talvez não faça tanta diferença para mim assim. Então não sei qual que eu vou pegar. Beleza, então falei aqui dos progressos na temporada. Porém, mano, aqui a única coisa que você tem que fazer é fazer os objetivos da temporada, porque automaticamente você vai concluir os progressos na temporada, ok? Aí agora a gente vem para uma opção mais importante, mais, digamos assim, diferente, né? Que é aqui os marcos. Dentro da opção dos marcos, o que nós temos? Nós temos aqui vários jogadores de liga. Então nós temos aí jogadores da Bundesliga, da Ligue 1, da La Liga, da Premier League, da Série A, da Série A. Vamos fechar aqui da Série A. E aí o que você tem que fazer? Nesses objetivos aqui, você tem que fazer gol com jogadores de todos os times daquela liga para poder ganhar determinada carta. É difícil? Para caralho. Dá trabalho? Para caralho. Mas, dependendo, vale a pena. Então, por exemplo, o Trossad e o Politano, no meu ponto de vista, são cartas que são relativamente boas, ok? Depois, depois, você ganha aqui recompensa por jogar os três principais modos do Ultimate Team, que é Foot Champions, Division Rivals e Square Battles, ok? Então, jogou esses três modos, você ganha seis recompensas em cada um deles, ok? E são, assim, ó, rigorosamente a mesma coisa do que o que você tem que fazer. Não sei se o... digamos a recompensa é a mesma, vamos ver? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Acho que até a recompensa é a mesma. Por quê? Vamos no Foot Champions, que é o mais legal. Se você vencer, ou melhor, quando você vencer dez partidas do Foot Champions, você vai ganhar um pacote com dois jogadores. Quando você vencer 25, um pacote com dois jogadores raros, 50, um pacote ouro premium de jogadores, 100, um pacote de jogadores raros, 200, um pacote jumbo de jogadores raros e 300, você vai ganhar um pacote de 100k, um pacote Ultimate. É o pacote, assim, mais top dentro do Ultimate Team, porém, pra isso você tem que ganhar 300 partidas, ok? No Division Rivals, perceba que é a mesma coisa, sem tirar nem pôr, e aí você ganha o pacote Ultimate. No Square Battles, a mesma coisa, ok? Então, sim, são recompensas que dá trabalho, mas vale bastante a pena. Aí, depois, a gente tem aqui os Melhoria da Liga. Então, vamos supor que você pegou o Trossard e pegou o Politano. Porra, aí essa carta, ela evolui. Porém, ela não vai evoluir automaticamente. Você tem que vir e fazer o novo desafio deles, ok? Então, o Trossard passa ali de 85 para 87, e o Politano passa de 87 para 98. Você vai ficar com as duas cartas, ok? Então, a carta antiga, se você quiser dar Quixel, se você quiser mandar ela em 1DME, fica aí a seu critério, tá bom? E aí, a gente tem aqui, ó, uma parte de fundação, que digamos que é relativamente mais básica. Por quê? É o básico ali, é o Square Battles, você vai jogar a partidinha do Square Battles, você vai mudar o nome do seu clube. Coisa mais básica, coisa mais suave. Você vai fazer um DME de treinamento, vai fazer um outro DME de treinamento. Aqui, né, para um jogador, você vai jogar contra a seleção da semana, jogar contra o elenco em destaque, vai vencer uma partida no squad. Então, perceba que são coisas bem mais básicas, ok? Aqui, mais básico ainda, jogar Division, jogar 5 partidas no Division e ganhar 500 pontos, ganhar 500 pontos semanais, 500 pontos no Division Raps. Aí vem aqui uma parte de amistoso e cadê a pontuação? Não tem pontuação de XP, né, mas te dá algumas coisas interessantes. Aí vem algumas coisas que estão bloqueadas, porque você tem que concluir as outras para liberar essas aqui para você, tá? Então, galera, basicamente é isso. Então, você vai ter aqui os marcos, vai ter os objetivos da temporada, sendo que você precisa fazer apenas os objetivos da temporada e os marcos para poder ganhar os itens. Consequentemente, você vai progredir na temporada e vai ganhar o que está aqui também, beleza? Eu quis explicar essa parte do menu, porque realmente ela é um pouco complexa, principalmente para aquela galera que está começando, ok? Eu sei que mesmo com esse vídeo, talvez ainda tenhamos algumas dúvidas. Então, o que você vai fazer? Porra, ficou com dúvida? Vai lá nos comentários e deixa a sua dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Galera, vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Fui!